Vamos lá, vamos ver como é o meu nome aí? Conseguiu traduzir? Meu irmão, liga, Pio. Cadê a Terezinha? Tu não faz? Não. Não traduziu? Não. É de... É de Nilson... É de Nilson de Oliveira Silva. Capelinha. É de Nilson de Oliveira Silva, da Capelinha. Vamos fazer um contato para avisar esse povo que eles ganhavam prêmios da Ferrari e possam vir buscar aqui. A gente vai publicar no nosso site, gmk.notices.com.br vai para o nosso YouTube, o canal Galicardo, e você vai ficar sabendo também. Ferrari Auto Peças, quer fazer agradecimento? Fique à vontade. Bom dia. Quero agradecer, primeiramente, a Deus por nos dar essa oportunidade de estar aqui. Perdecer o nosso cliente. E para a nossa empresa, o cliente, ele sempre será nossa fonte maior. Quero dizer aqui a todos que participaram e a aqueles que ganharam, parabéns. Para os que ganharam, parabéns para quem participaram. Sinal que vocês são clientes, fiéis da Ferrari Auto Peças. A consideração nossa, a confiança, é sempre significante de falar que vocês são a nossa fonte. Então, agradeço a cada um. E quero agradecer também, assim, aos funcionários, né, que a Auto Peças, ela não é só o dono. Ela fazemos parte. Somos uma família, Ferrari Auto Peças. Agradeço a Léo Ricardo, que está aqui com a gente, fazendo essa grande festa. Que isso aqui é uma festa para nós e para você, ganhador. Venha, corre aí para pegar a sua premiação. O ano que vem, terá mais. Que é assim, é que sempre o cliente terá um presente para ganhar. Você, mecânico, os cursos, destaque de todos os meses, continuará em 2019. Porque vocês também fazem parte dessa empresa. Vocês também são nossa família. Agradeço o apoio à Bateria Moura, porque toda vez que vamos fazer alguma premiação aqui nesse lugar, aqui nessa empresa, a Bateria Moura sempre está nos ajudando. Ela sempre faz parte dessa família. E os demais também, nossos colaboradores, né, que estão sempre nos ajudando. Agradeço, muito obrigada. E um feliz ano novo, cheio de realizações. E que Deus esteja no coração de cada um. Que Deus faça parte da sua vida. Porque sem Ele, nada somos. Nada somos. Muito obrigada.